Música Espero que todos tenham gostado Foi, foi, mudou, foi! Música O resultado em cima, o resultado final É o processo de aprendizagem, que pode fazer um papo de uma escola de atores Então, uma companhia de atores E eu posso olhar no olho de cada um E saber o quanto que eles evoluíram dentro desse período maluco e mega intenso de 15 dias que a gente passou Música Música Música